Aquela placa indicando SC, Safety Car, vamos ter a intervenção do Safety Car, claro você vê de carona com o Lucas Pérez como foi o toque entre os dois carros, o carro machado vinha por dentro, no toque lateral, o carro dele acabou sendo projetado para fora da pista e foi acertar o guardrail ali, a última lâmina do guardrail, danificando totalmente o...